Sabendo que o cadáver apresenta múltiplas lesões em diferentes regiões do corpo, conforme consta no laudo de exame cadavérico, é possível identificar alguma compatibilidade entre alguma dessas lesões e os seguintes meios ou ações? Soco, chute, pressão, unha ou impacto de objeto contundente? Em caso positivo, identifique as lesões compatíveis. O senhor está me acompanhando? Eu estou no outro, no laudo de 16 horas. Ah, perfeito. O senhor pode descrever o que está escrito no laudo das 16 horas acerca da lesão de número 1? Isso é pergunta, pedir para ele descrever o que está escrito no laudo? Ele está aqui para ficar lendo o laudo? Excelência, excelência, eu estou fazendo perguntas. Não posso ficar pedindo o dia inteiro para o perito ficar lendo o laudo? O senhor pode ler o laudo? Qual é a sua pergunta, doutor? Excelência, excelência, quem é na ordem? Ele tem que ter ouvido essas conclusões, mas ouve esse moço para de atrapalhar a defesa, não tem como continuar. Ele tem todo o direito de empolginar, doutor. Excelência. O senhor também tem o direito de empolginar. Não, excelência. O senhor aqui, interrompido a defesa a cada desconforto que causa, brigado aquilo que ele quer sustentar. Doutor, o que o senhor quer perguntar? Doutor, qual é a sua... Excelência, pela ordem. Excelência, pela ordem. Excelência, pela ordem. Excelência, pela ordem. Excelência. Excelência.